É sofisticado, é de grife, super clássico, é tão chique E não tem valor, não tem preço, é muito mais do que o desejo Oh meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, não tem valor Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, super amor Se provado que nem repite, se você quiser se pedir Eu estou aqui meu amor, pra você é a minha vida Eu quero, eu quero ser seu baby, quero te amar, você me deixa crazy Eu quero, eu quero que você seja minha lady, quero te amar, meu amor nunca feira Ele jamais vão te amar, como eu Ele jamais vão te dar, nunca vão te dar o amor como eu Ele jamais vão te amar, como eu Ele jamais vão te dar, nunca vão te dar o amor com você Meu amor é tão clássico, meu amor é tão divino Meu amor é tudo que você quis, que você quis mon amor Muita gente só quer ficar, muita gente quer separar Mas o que eu quero com você é muito mais, é casar Me escute ó meu bem, você sabe muito bem O que eu sinto por você, ninguém jamais tem 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 Super amor é o que eu sinto por você Meu amor, escute o que eu digo, o que eu sinto é um super amor Ele jamais vão te amar, ele jamais vão te amar Super amor, ele jamais vão te dar, nunca vão te dar o amor Super amor, ele jamais vão te dar, nunca vão te dar o amor com você Meu amor, meu amor, meu amor super amor Ele jamais vão te amar, ele jamais vão te amar como eu Ele jamais vão te dar, nunca vão te dar o amor com o meu Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!